Música Bem vindos ao Mágico do Pera Especial No programa de hoje eu vou falar sobre a Marvel Sobre Aranha Fantasma E o final da Aranha Gedon Na verdade Aranha Fantasma é o epílogo Da Aranha Gedon, esse aqui é o terceiro volume Foi lançado no final do ano passado No final de 2019 pela Panini E eu quero desejar também Um feliz 2020 Para aqueles que só acompanham os vídeos da Marvel Do Chapéu do Presto Eu estou começando Essa semana A gravar os novos vídeos Fiquei umas duas, três semanas Sem gravar, foram vários vídeos que já tinha Já estavam no meu estoque Fui gravando vários Para sempre ter o que subir No Youtube Mas enfim Me perdoem os gaguejos, espero que o vídeo não fique muito grande Porque eu sempre Perco a mão na questão do tempo Mas até por ser os primeiros vídeos que eu estou gravando Mas acompanhem e comentem no final Mas enfim O final da saga da Aranha Gedon A saga da Aranha Gedon A saga da Aranha Gedon No geral Ela tem principalmente o roteiro do Christos Gage Embora outros autores se envolvam Ela causou um pouco de desavença entre os leitores Muita gente começou gostando da história Uma história mais despertenciosa E acabou odiando o final Falando que foi uma das piores sagas A Aranha Averso foi muito melhor Eu acho que a Aranha Averso e Aranha Gedon tem propostas diferentes E eu gostei de ambas Eu talvez por uma expectativa mais baixa Por não ter criado nenhuma expectativa Só curtir uma história Eu tenha gostado Da Aranha Gedon Essa final Essa última edição A gente tem Spider Gedon nº 5 Peter Parker de Espetacular Spider-Man nº 313 Spider Force 2 e 3 Spider Girls 3 Spider Gedon Spider-Man Video Comic 1 E Spider Gedon Spider-Man Noir Video Comic 1 Essas duas últimas que eu falei São histórias pequenininhas Que mostram Exploram um pouco Os personagens Tanto do Do desenho do Homem-Aranha Quanto do Universo Noir Antes da saga Aranha Gedon Então elas não tem Importância cronológica Mas São histórias bacaninhas Que vale a pena Dar uma lida O principal Está aqui nessa No resto da revista E a gente começa justamente Com o Spider Force Que é o Christopher Priest O autor que está Que fez bastante sucesso Principalmente Numa fase mais recente Do Exterminador Na DC Embora eu não tenha gostado Dessa fase do Exterminador O Exterminador do Renascimento É do Christopher Priest E o pessoal gostou bastante Mas enfim Essa Spider Force Ela vai mostrar o grupo De aranhas Um grupo Black Ops Praticamente Que vai para o universo Radioativo Onde estavam presos Os herdeiros Para tentar recuperar A alma Do Herdeiro pai Basicamente Que estava Incrustado Numa pedra A premissa desse grupo Mais pé na porta Que tem só o pessoal Que não se importa muito Se Alguém vai morrer Ou não No meio No meio da batalha É uma É uma premissa Bem bacana Até O que eles foram O que eles foram Buscar A missão deles Mas o desenvolvimento Acabou Sendo Um tanto Quanto Incômodo Talvez Não tanto O desenvolvimento Mas a forma Como alguns personagens Foram tratados Se por um lado A gente tem Flashbacks Mostrando o passado De personagens Pouco conhecidos Como esse Spider Boy Ou mesmo A Spider Beach Ao mesmo tempo A gente tem Falta De flashbacks Resultando Numa falta De coesão De história Falta De flashbacks De personagens Mais conhecidos Como o próprio Kane Poderia ter Um quadrinho Que fosse Para mostrar Esse passado Dele Não para a gente Saber do passado Necessariamente Mas para fazer sentido No desenvolvimento Da história Meio que quebra O que O que o roteirista Queria passar O desenvolvimento Da história Ou pelo menos O peso Que a história Poderia ter Mas enfim É uma falha É uma falha De coesão Não tanto De coerência Mas o que mais Me incomodou Foi a descaracterização Da Jessica Drill Ela é a mulher Aranha e tal Eu gosto dela Eu acompanhei ela Durante Várias séries Mensais Séries mensais Mais recentes O desenvolvimento Da personagem Foi bem legal E trazer ela Para cá Quer dizer Trazer a personagem Na sua Completude E não escolhendo Traços de personalidade Específicos Para fazer Funcionar A história Então mesmo ela Viajando a contra gosto Por causa do filho dela Que ficou Na terra Meio meia O roteirista Deveria se preocupar Mais Com A personalidade dela Que é se preocupar Com os seus companheiros De equipe E aqui Basicamente Ela está Ela foge Depois ela Meio que se redime E acaba caindo Numa armadilha Mas A fuga dela Da Da situação Que estava ocorrendo Meio que Descaracteriza Descaracteriza A Personalidade Mais heróica Da personagem Ela não ia deixar Outros Companheiros De equipe Morrer Só para ela Sobreviver Mas enfim A história Seguinte aqui Que é da Spider Girls Esse aqui É um dos arcos É da Judy Houser E ela Também Em três arcos Todos os taíns Aqui da Aranha Gedon Elas são em três partes E isso é um problema Em geral Que várias histórias Poderiam ter terminado Em menos Edições Algumas Poderiam nem ter existido Mas Spider Girls É a melhor Delas E três edições Foram suficientes Foram Interessantes Que acontecessem O que que tem aqui A gente tem A Ana Ana May Parker A May Day Parker E a Ania Coração Juntas no universo Da Ana Tentando Descobrir Explorar Os poderes Premonitórios Da Anne Ligando Esses poderes Premonitórios Ao misticismo Que a Ania É especialista E trazendo Esse paralelo Das questões Familiares Da May Com a Ana Principalmente Por causa Do lance Que a própria Anne Ela fala Que a família Dela Os pais Perderam Uma filha Antes dela Nascer Que seria A May Então existe Um paralelo Muito legal Uma irmandade Criada Entre essas Três personagens Tanto por laços De sangue Quanto por laços Místicos Que são Muito interessantes Foi muito Muito bem feitos Eu acho Eu acho A Judy Houser Ela foi Muito eficaz Tanto na ação Quanto no desenvolvimento Das personagens A história Inclusive Ela consegue Ela faz Parte do universo Do Andar A Aranha Gedon Ao mesmo tempo Que fecha As pontas Soltas Da revista Do Renove Seus Voltos Que foi cancelada Talvez precocemente Porque poderia ter Mais um arco Para fechar Mas ela fecha De uma forma Muito legal Muito satisfatória Aqui Inclusive Deixando Aquela vontade De ver Essas três personagens Numa série Qualquer Que seja escrita Mais pra frente Do ponto Que eu gostei Se a primeira história Spider Force Eu achei Mais ou menos Tem seus problemas Mas no geral Gostei da premissa Spider Girls Eu gostei muito Tanto da premissa Quanto do desenvolvimento A espetacular Spider Man Que vem depois Que é justamente Sobre o Peter Parker E tem o Sean Ryan Nos roteiros É a mais fraca E desnecessária Basicamente São três edições Do Peter Enfrentando o Morlon Só pra tirar Os dois personagens Da saga principal Da Aranha Gedon Mostrando o Morlon Sedento Por vingança E o Peter Parker Tentando sobreviver A isso Criando mil e uma Confusões No zoológico De Nova York É uma história Que poderia ter Uma edição Só Talvez Ou nem ter Eu acho que O universo Aracnídeo é muito maior Do que o Peter Parker Ele não precisava Aparecer na saga Ou fazer participação Especial só na Aranha Gedon Que já era suficiente Mas enfim Existe essa história É uma história Que tem suas piadas Interessantes Mas em geral Ela é completamente Desnecessária A revista então Termina com A Aranha Gedon 5 Fechando Christus Gage No roteiro No roteiro Tem vários Desenhistas E a gente vê Vários Aqui é uma série Uma história Completamente Massa velha Com planos Mirabolantes Se desdobrando Alguns saindo errado Outros Tendo sucesso Construindo uma história Com certo Deus Arx Máquina Com o Mais Morales Sendo O principal personagem Ou pelo menos O principal responsável Por resolver a situação Mesmo De forma Talvez Incoerente Com o que já foi Utilizado Na Na Aranha Verso Embora eu acredito Que o Mais Morales É muito mais inteligente Do que outros personagens Que tem Superpoderes Mas enfim É uma história Que em nenhum momento Ela se levou a sério Tem sequências de ação Elas Imperam Sacadas de humor Bastante interessantes E com uma Uma resolução Completamente Questionável No final Do ponto de vista Ético Eu acho que não Cola Com os personagens Mas enfim É uma historinha Divertida Com um final Razoável Divertido Pelo menos Aranha Gedon Ela não trabalha Tanto com as Consequências De alguns personagens Que acabaram Morrendo ao longo Da história Isso aqui vai ser Trabalhado Na revista Gwen Aranha Na Aranha Fantasma A personagem Da Gwen Aranha Ou a Spider Woman Do universo 65 Se eu não me lembro bem Ela é uma personagem Que foi criada Por uma capa De revista Fez sucesso Virou Uma personagem Ganhou uma historinha Backup Depois Entrou na Aranha Gedon Na Aranha Verso Ganhou uma série Mensal Que fez bastante sucesso Embora eu não goste Eu acho que esteticamente Ela tem uma proposta interessante Mas eu não gosto definitivamente Da personagem A não ser ela Dentro de outras histórias Como foi um Que ela fez Um trio Junto com A Jessica Drew E com a teia de seda Assim de Moon Mas enfim Ela tem várias histórias Até que finalmente A revista dela Foi cancelada E ela ganhou uma nova revista Que chama Spider Ghost Que é Aranha Fantasma As quatro primeiras histórias As quatro primeiras edições Estão nesse encadernado E elas vão Elas fazem parte Da saga Aranha Gedon Mais ou menos A primeira revista Mostra ela Se adaptando A nova condição Dentro do universo 65 Ela recebe o chamado Para enfrentar Os herdeiros Mas acaba Caindo Num universo alternativo E presa nesse universo alternativo A história se desenrola Nesse De forma completamente Independente Mas como um crescimento Da própria personagem É que a autora O autor Acho que é Autora Não sei Não pesquisei Cina Maguire Ela faz um desenvolvimento Bem mais interessante Do que eu já tinha visto Nas outras edições Da própria Spider Wayne Mas enfim O que é interessante Para a saga Aranha Gedon É justamente o final Que mostra A última edição Edição número quatro Que fecha encadernado Ela é o epílogo Da saga Aranha Gedon Aqui através Dos olhos Da Gwen A gente vê A despedida Dos heróis mortos Dos heróis que foram mortos Em combate Inclusive ela faz Visitas Às realidades paralelas Desses personagens Avisando Ela sendo a arauto A arauta Da morte De vários companheiros É uma história triste Com um peso dramático Bem feito Bem construído Que até me deixou Com aquele peso Na consciência Por não gostar Da personagem E falar Que não vou ler Mais a Gwen Aranha Por toda A trajetória Que ela teve Até agora Mas esse final Me dá um gostinho De que talvez Ela tenha tomado Um rumo Mais interessante Não sei se é isso Que eu vou fazer Mas o que eu posso dizer É que esse encadernado Gwen Aranha Aranha Fantasma Embora De certa forma Desnecessário Para entender A saga Aranha Gedon Ela encerra De uma forma Bem interessante A história E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Esse foi o primeiro vídeo Da Marvel Né Desse ano de 2020 Falando sobre Aranha Gedon Encerrando A história De Aranha Gedon Encerrando o arco Com a Gwen Aranha Com esse novo Universo Com essa nova Mensal Da personagem Que deve ser publicada Aqui em Encadernados Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gaudio Onde eu falo sobre Filmes e séries Inclusive esse Início de ano Tem aquelas listas Sobre os melhores Só estou colocando Os melhores Na verdade Melhores filmes Que eu assisti No ano passado Que pode ou não ser Ter sido lançado No ano passado Filmes e séries Então a gente se vê Por lá A gente se vê Aqui nos comentários Converse comigo Comigo aqui nos comentários Gosta do personagem Não gosta Gostou da saga Da Aranha Gedon Não gostou E também compartilhe Que ajuda bastante E eu já estou Me enrolando todo Até mais E bons quadrilhos Tchau Tchau